Meu Deus, pula logo que demora do caramba, meu Deus, aqui eu jogo isso aqui, não, o que que aquilo ali aconteceu, meu Deus quebra, quebra tudo Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt, tamo de volta pra mais um vídeo de Brawl Stars no canal E rapaziada, mais um vídeo da nossa série dos mapas da comunidade e dessa vez eu não sei ainda qual é o mapa, vou ver aqui com vocês Trap X, provavelmente o significado desse mapa é molas e queijo, mas o trap dá pra entender porque o mapa deve ter bola Mas e o X, será que tem um queijo lá? Vamos ver aqui o mapa, ó, um labirinto, corrida do labirinto, aí vem aqui Tá, aí pula lá, dá pra ter tamo, mano, o que que é isso aqui, véi? Se eu não me engano esse mapa já veio uma vez pro jogo, cara De verdade, eu não tô lembrado aí, comenta aí se esse mapa já veio alguma vez pro jogo, mas eu acho que eu não cheguei a jogar Mas enfim, vou estar jogando aqui com vocês, se você não quiser perder os próximos que eu vou trazer aqui Trago todos os dias, mano, só ser inscrito no canal e ativar o sininho aí pra não perder esses vídeos que eu vou trazer E também, mano, vou deixar uma playlist aí de todos que eu já trouxe aqui, eu vou de Dynamaquina, o bagulho vai ser insano Bom, rapaziada, bora lá, ai, o time dos caras tem Sérgio, véi Ai, 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 o que que tá acontecendo aqui, meu Deus Meu Deus Minha nossa, ai, tem um Eduardo Matei o Dynamaquina, meu Deus, o problema é que eles tem Sérgio, véi Que eu jogo isso aqui, aqui Ai, ai, o Dynamaquina Pula Fraco Meu Deus Que bagulho feio, irmão Que bagulho feio, filho Que bagulho feio, véi Beleza Meu Deus Ok Boa, Edgar Que eu jogo isso aqui, aqui Ai Meu Deus Faz aqui o Nossa, não pegou Não, Vitor Vicente Brabo, Godplay Meu Deus Ai, 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 ai O cara pegou a ultimate em mim Eu vou matar ele Ai, nossa, o Edgar pulou Efeito Nossa, o cara O Vicente vai morrer Beleza Mano, como que O que que acontece aqui, véi O que que acontece aqui O que que tá acontecendo Ó, tem um Edgar ali Pra onde essa mola vai Nossa Nossa Meu Deus Não pega Tá de sacanagem Não pega Ah, mano, tá de sacanagem Bora pra próxima Boa, rapaziada Bora lá Agora o bagulho vai ser insano O problema é que eles tem Jack Nossa, ainda bem que a Jack não atirou, véi Nossa, Zenoura Meu Deus O bagulho vai ser insano Meu Deus Ultimate Brabo Eles tem surge, véi Eu nem vi se eles tem surge Pula aqui O pai tá com um pixel em dia, véi Tá maluco Ai, caraca Tem alguém aqui? Josmil Ai, meu Deus Nossa, eu vou matando ele Nossa, é só eu quebrar aqui Que os caras ficam presos, véi Ai, os caras do meu time Vai ficar presos Meu Deus do céu Ai, quebra aqui Quebra aqui Cai aqui, meu Deus Ai, meu Deus do céu Meu Deus Mito, véi Nossa, deu ruim Deu ruim Ai, eu vou pular pra cá Não, não Não foi a tempo Meu Deus Ai, ai Que bosta que aconteceu ali, véi Olha lá Eu prendi o cara O cara ficou preso, véi Que da hora Eu jogo isso aqui Pra que eu vou pular Se eu não gosto aqui É só eu andar, véi Que eu jogo isso aqui Não sei o que foi pior Eu fazendo Ai, como que a gente vai passar lá, véi Pula aqui Mano, eu quebrei, véi Coitadinho dele, né, véi Ah, não tem como, véi Que porcaria Eu também não pensei Numa equipe, né, mano Mas, bora pra próxima Porra, rapaziada Bora lá Agora eu nasci desse lado Mano, ó Dependendo da estratégia, cara De verdade, véi É... Ah, o problema é que eles têm surge Mas, enfim, mano Dependendo da estratégia Dá pra gente fazer loucuras aqui, mano De verdade Que jogo isso aqui Ó, o surge já pulou lá Vamos, sei lá Do Juan da Quanta Ai, cadê o... Bolinha aqui Meu Deus Pula logo Que demora do caramba Meu Deus Aqui eu jogo isso aqui Não Que que... Oh, que que aquilo ali aconteceu Meu Deus, quebra Quebra tudo Vai ficar preso Olha lá Ah, moleque É nóis Ganhamos, véi Ah, essa é a estratégia God Só deixa eu fazer isso aqui Ganhamos Ainda vamos ser Star Player, véi Nossa, eu vou ficar brincando de Double Jump Jump aqui, véi Olha lá Nossa, Play, véi Achei o Pixel, mano Caraca, mano Vocês viram quando eu fui pular, véi A bombona caiu Olha aqui Pulou na água Que bagulho feio, mano Aqui eu jogo isso aqui Ai Ai, 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 ai Meu Deus Faz um tique Meu Matamos Ali ele mata, véi Ali não tem como não matar Tá brincando que o cara ainda não matou Que isso? Que isso? Mata o Surge? O que que tá acontecendo aí, véi? Ai, corre Ai, corre Meu Deus Que que é isso, véi? Ai, que da hora Que da hora Ó, os caras vão tudo pular aqui Olha aí o que eu vou fazer, ó Cabum Ai, cara Que eu voei pra cá Meu Deus Mano, que da hora, mano Que mapa divertido, véi Mano Mapa muito, muito da zoeira Que isso? Uh, quase Bom, rapaziada Bora lá Agora Ah, eles tem Edgar Agora não Que isso? A gente tá jogando com o Guile É o Guile A gente tá jogando com o Guile VGX É a Brabo Pra quem não conhece Guile É um pro player Espanhol Joga na Clash Beleza Que isso? Usei o alto frango aqui, véi Que isso? Não pula Ai É o brincando aqui na parede Travadão Meu Deus Vamos lá Vai lá Dai na máquina Meu Deus Ah, o cara também Vê Vê pelo treco aqui, mano Ó, o Guile Tá sem Star Power, Guile Caraca Tá de sacanagem comigo Então eu jogo isso aqui Meu Deus Meu Deus Ai, meu Deus Que eu pulo aqui Provavelmente Que porcaria feia essa O que que é meu Jump, jump Não vale Agora vou essa porcaria Mano, não vale Não é preciso que não vale Deve ter alguma coisa, velho Eu acho que é porque deve ter Tipo uma paredezinha ali Tá ligado? Eu acho que Acho que pode ser por isso Tá ligado? Enfim, mano Eu jogo isso aqui Boa Agora vai Que isso? Agora vai isso aqui, véi Mano, que porcaria, véi Esse é o Pixel, mano Aí, eu tô falando que vai, véi Tá de sacanagem com a minha cara Ô, tá tudo quebrado lá Meu Deus Meu Deus Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Ai, ai Meu Deus Que eu pulo Ai, meu Deus Pula aqui Bravo Ah, agora eu vou fugir, véi Ah, moleque Peguei Nossa, mas, mano Que que o nome do mapa é queijo, véi Que que queijo tem a ver com isso Ai, meu Deus Bravo Mano Eu tô tentando entender O porquê de queijo, véi Qual o sentido? Trap eu até entendi Mas queijo Vai ficar no ar Então, bora lá Pra mais uma Zinha aqui Agora tem mortes Ah, o problema é que eles têm gale agora, né, véi Que eu jogue isso aqui aqui Pra matar todo mundo Ai, não matou aquele ali Meu Deus Acho que, mano O Gale tem mola, né, véi Então vai quebrar um pouco a gente Que eu jogue isso aqui Que eu jogue isso aqui Nossa, isso aqui foi a play Insanidade, véi Que isso? Meu Deus Ah, não esquece que não tem como pular aí, Daina Eu já tentei milhares e milhares de vezes Opa Que eu vou quebrar Hehehe Quero ver a coisa Ai, pula, pula Meu Deus Meu Deus Obrigado, Gale Nossa, eu não disse que tinha mola Meu amigo Ai, ai Eu vou travar aqui Meu Deus Nossa Nossa, cenoura Meu Deus Ai, o Daina Ai, filha do mamãe Rato do caramba, hein, véi Ô, que rato imundo Mas tá só Vê que eu vou pular aqui Deve ter alguma mola aqui Nesse Nessa meiuca, véi Pro cara ter pulado aqui Lógico que tem, véi Lógico que tem Tô falando Que isso? Que isso? Ah não Tem como pular assim Meu Deus Nossa Brabo Ah, haha Ai Bravo Ai, o Edgar pulou Meu Deus Que que foi isso? Nossa, cenoura Meu Deus Seu boa, Jesse Brabo demais Alto frango aqui Boa Se ele morre, véi Se ele morre Ai Ai Ganhamos, véi Tá maluco Você tá maluco comigo? Tá brincando? Esse é o mapa, véi Não tem pra ninguém Trap Quase morreu, hein Bom Agora eu tô de El Primo Is Here, véi Que eu vou fazer a play Todo mundo Nossa, cenoura Meu amigo Brabo Pula, 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 pula Pula Tá, tá, tá Aqui vai tomar O Edgar vai tomar Pula lá, meu amigo Pula lá, meu amigo Nossa, que não vai entrar ninguém O defensor da patria Eu vou bater lá Eu vou quebrar tudo Ai, 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 ai Boa Nossa, El Primo Is Here, véi Tá maluco, véi Nossa, se tivesse Ô, Edgar, pula lá Pula lá, pula lá Pula lá Pula lá, cara Pula lá Agora dá pra você pular, ó Pula lá Será que dá pra ele pular lá? Nem sei, véi Se ele pula lá e não pula Que isso? Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Nossa Eu joguei o Frank pra longe Nossa, El Primo É uma máquina Uma máquina Meu amigo, véi El Primo Is Here, véi Nossa O treco ficou pra trás Meu Deus Pula aqui pra lá Nossa Ai, eu quebrei pro frango Meu Deus Ai, meu Deus do céu Corre El Primo Is Here Bravo Meu Deus Foge, Eduardo Boa Nossa, eu ajudei o frango, né, véi Mas tamo em casa Que é nosso Que é nosso Ai, corre Bravo Ah, o Edgar Ó, o Edgar deu o peito em geral, mano Mas, ô, na moral, velho O mapa é divertido, velho Eu vou falar pra você Por mais que ele seja meio maluco É divertido Porém, eu não entendi o nome do mapa, cara O nome do mapa não faz sentido Trap Sheezy, véi Que que Sheezy tem a ver? Será que o nome do cara é queijo? Cadê? Não, o nome do cara é Marvel O que que isso tem a ver? Bom, rapaziada Mas, enfim Esse foi o mapa Comenta aí o que você achou desse mapa Vocês curtiram, acharam divertido E comenta se vocês jogaram Qual foi a experiência com vocês Com o mapa Bom, rapaziada Se curtiu, likezão pra fortalecer Se inscreva no canal Ative o sininho aí pra não perder Mais nenhum vídeo E é isso, rapaziada Tamo junto Até a próxima Fui E é isso, rapaziada